O PIX é a principal forma de pagamento usada pela microempreendedora de Mara, seja para vender os laços que ela produz ou comprar o material e insumos de produção. Quem trabalha com produção hoje, eu digo aqui principalmente na Grande Goiânia, a gente cada centavos para o empresário hoje conta. Então assim, cada centavos que você economizou ali do cartão, que você não tem que pagar aquela taxa, aquela questão do cheque, de estar indo em banco para estar descontando. Então essa facilidade de ganhar tempo e diminuir e aumentar o nosso lucro é muito bom. O PIX é para ela uma ferramenta financeira mais segura, ágil e econômica. Sobretudo agora, no fim de ano, quando as vendas estão bombando. Todos os empresários aí sabem que o mês de dezembro é o mês das vendas, né? O PIX vai estar bombando. O PIX vai estar bombando como sempre, né? Porque o PIX chegou para ficar e para facilitar a nossa vida, né? A Dimara é formada em Educação Física, Mas depois do nascimento do primeiro filho, decidiu empreender para passar mais tempo com a família. Começou produzindo laços de fitas como esses artesanalmente. Hoje a empresa dela produz 70 mil laços por ano. Eles são vendidos para atacados dentro e fora do estado e geram emprego para outras 15 mulheres. O PIX hoje é maravilhoso. E as meninas quando eu falo assim, gente, ó, no PIX é tanto, no cartão é tanto, eu quero no PIX. Uma pesquisa nacional feita pelo SEBRAE e IBGE revela que o PIX é a principal forma de recebimento para 42% dos empreendedores e está à frente de modalidades como dinheiro e cartões de crédito e débito. Muito fácil, a pessoa aponta ali a câmera do celular, já vai para o aplicativo do banco, você já faz sua transação em segundos, né? É mais rápido do que passar um cartão de crédito, é mais fácil do que você preencher um cheque. Então, realmente, traz uma facilidade muito grande, não só para o comerciante, né, para o empresário, mas também para os consumidores. O PIX tem o melhor desempenho entre os microempreendedores individuais. 51% deles afirmam que esse é o principal meio de pagamento utilizado nas vendas. Entre as micro e pequenas empresas, o PIX é o principal meio para 28% dos entrevistados. E apesar de todas as vantagens, é importante estar sempre alerta para evitar golpes. O empresário precisa ter dentro dos seus processos esse check-out de verificação, né? Se o cliente pagou, não basta mandar só o comprovante, né? Tem que mandar o comprovante e realmente conferir se aquele recurso, se aquele dinheiro está na conta do empresário.